É a Chimimari que vem de Lucid, Guerreiras Mágicas de Elian. Preparação, né? Tá hora, gente. Vamos dar uma preparação, pra fazer um show mesmo. Garota, você, uma humana sem armadura, acha que pode me vencer? Beija na batalha ou morre? Não desistirei. Garota, invocada, Zephi, seu irmão, mostre-lhe a luz de minha prova. Para dignos de acedir, mostre-lhe a força de seu coração. Força do meu coração. Faça. Eu fiz uma promessa. Prometi a todas as pessoas que encontrei aqui em Zephi, que eu me tornaria uma guerreira mágica e salvaria Zephi. Vou regatar a Princesa Esmeralda e minhas amigas e eu retornaremos para toque juntas. Manterei-lhe a promessa por todos e por mim mesma. Então somente a morte lhe aguarda. Chama-se. Reilhante. Lendária guerreira mágica, eu vi a prova de força do seu coração. Agora é a hora de assumir-lhe e tornar-se verdadeira guerreira mágica ao lado de suas companheiras. Finalmente. Ei, Mariles, vamos salvar Zephi! Toma-se para Sidiwani! Você só...